Pessoal, se liga só, um bug do WhatsApp dá erro na atualização e impede o uso do aplicativo. Nesse vídeo eu vou tentar resolver o seu problema de uma forma bem simples, fácil e rápido. E para você que já chegou aqui nesse vídeo, aproveita e comenta e já me segue. Certo? Agora chega de enrolação? Pessoal, bom, muitos usuários do WhatsApp relato não consegui abrir o mensageiro nessa segunda-feira dia 27 nas redes sociais e pessoas compartilhadas print indicando que o programa está desatualizado, mas não há pacote disponível para o download. Bom, calma que a gente vai tentar resolver esse problema. Primeiramente, você que é testador beta do WhatsApp, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui na Google Play Store, certo? Presta bem atenção pessoal. No meu caso não afetou esse problema, então está funcionando perfeitamente aqui. Você que é testador beta do WhatsApp, você vai fazer o seguinte. Você vai descer um pouquinho mais abaixo aqui e vai encontrar uma opção de sair da versão beta. É isso mesmo. Vocês vão sair da versão beta para poder estar corrigindo esse erro. Se ainda aparecer esse erro de atualização, que aparece a mensagem de atualização e mesmo assim você vai na Google Play Store e não tem nenhuma atualização, vocês vão desinstalar o WhatsApp, certo? E algumas pessoas questionaram que não estão conseguindo instalar novamente o WhatsApp pela Google Play Store. Então, vamos fazer agora da seguinte forma. Vocês vão baixar de um outro site que não vai ser da Google Play Store, mas é oficial, tá pessoal? Presta bem atenção. E vai jogar ali no Google APK Mirror, certo? Vocês vão clicar nesse link aqui. E agora vocês vão fazer o seguinte, tá pessoal? Anotem o número da versão antes de vocês desinstalarem o WhatsApp. Como é que você vai ver o número da versão do WhatsApp que você estava? Você vai vir aqui na Google Play Store antes de desinstalar, claro, né? Você vai nessa opção aqui, pessoal, sobre o app, tá? Vocês vão clicar. E um pouquinho mais abaixo aqui, você vai encontrar o número da versão do WhatsApp, certo? Seria ali a versão 2.23.7.12. Anota essa informação aí. Então, você anotou aí o número da versão do WhatsApp. Agora, você vai voltar lá no APK Mirror e vai digitar aqui, ó. WhatsApp Beta. Se você não quiser o WhatsApp Beta, tá tudo bem, tá pessoal? Não tem problema nenhum. Vai aparecer vários apps semelhante ao WhatsApp. Presta bem atenção, pessoal, que ele vai mostrar várias versões ali. Seria o WhatsApp Business, o WhatsApp Beta atualizado. Aí, vocês vão olhar pela data qual foi a última atualização. Um exemplo. Esse aqui é o WhatsApp Message 2.23.7.12 Beta. É o que seria que a gente está procurando, tá? Ele tem um ícone ali de notificação 13. Então, a última atualização dele ali foi no dia 24 de março, correto? Tem outros aqui também, só que eles estão com a data do dia 23. Então, você vai pegar esse WhatsApp aqui mesmo e você vai verificar a versão. Isso é o WhatsApp Beta. Vocês podem perceber o seguinte. WhatsApp Messenger Beta 2.23.7.12 Beta, certo? Beleza. Agora, um pouquinho mais abaixo aqui. Você vai descer um pouquinho mais abaixo até encontrar essa setinha aqui, tá pessoal? Que eu vou circular para vocês em vermelho. Vocês vão clicar. Novamente, vai aparecer a página ali do WhatsApp. Você vai descer um pouquinho mais abaixo, tá? Ele ali está mostrando para qual modelo do aparelho. Enfim, isso aqui não interessa. Um pouquinho mais abaixo, vai aparecer a opção de download do APK. Lembrando, você precisa ir nas configurações e desativar fontes desconhecidas, certo? Vocês precisam fazer isso. Pode ficar tranquilo que não vai demificar o seu aparelho. Feito isso, vocês vão clicar em download. E agora, vai aparecer uma mensagem ali. Arquivo pode ser nocivo. Não tem problema que isso aqui não é vírus. Então, vocês vão clicar em download. Fazer download a si mesmo. E ele vai começar a baixar o WhatsApp. Já finalizou ali a versão. Agora, vocês vão clicar no aplicativo e vai fazer a instalação normalmente. Etapa final, pessoal. Que é bem importante para vocês não fazerem errado, tá? Vocês vão fazer, pessoal. Depois que você baixou o aplicativo no seu celular, você vai fazer a instalação normalmente, tá? Lembrando, observação. Vocês precisam desinstalar o app, senão vai dar problema. Depois de feito isso, você vai voltar na Google Play Store e vai surgir uma atualização para fazer do WhatsApp Beta. Então, vocês vão lá e façam a atualização. Reforçando. Desinstalou o app. Baixou do apk Mural. Instalou. Volta na Google Play Store e faça a atualização. Inicie o aparelho que vai resolver o seu problema. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Obrigado. Fui.